Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 E a você também que está me assistindo pelo Facebook, meu povo, vem pra cá comigo e deixa eu dizer um negócio A Márcia Elasma está no clima do Alvorada, né? Você conferiu aí, a banda que toca hoje é o Xote Lá no programa agora e a Márcia estava aqui, ó, sambando, viu? Então, meu Deus, vem pra cá comigo e deixa eu contar Detentos do Semi Aberto estão reformando delegacias através do programa oferecido pela Secretaria de Administração Penitenciária Como é que funciona? Os camaradas trabalham três dias e conta um dia aí da penitência que eles têm que pagar, tá certo? Então, é um trabalho que ressocializa o presidiário e ainda traz pra ele, meu amigo, dias de trabalho O camarada não fica ocioso, batendo panela, batendo copo lá na cela, querendo sair O camarada trabalha e saindo do sistema penitenciário já pode muito bem voltar a trabalhar em alguma coisa que ele estava fazendo quando estava preso Não é bom? Quem conta essa história, vamos ler modesto na tela, dona Mira A Delegacia da Mulher, que tem como delegada titular, a doutora Débora Mafra, é a terceira delegacia a receber o projeto Trabalhando a Liberdade Esse projeto foi criado este ano pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária O que é que é isso? Os detentos de bom comportamento, eles são retirados das cadeias e vêm trabalhar nas delegacias fazendo pintura, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, capinagem, enfim, um serviço completo nas delegacias O governo do estado pretende economizar com isso milhões de reais, só este ano o governo já economizou 5 milhões até setembro E claro que a população recebe de bom grado, este projeto, qualquer projeto é inovador, é um projeto que mostra que o detento pode respirar um ar puro, desde que tenha bom comportamento E a cada 3 dias trabalhado, ele diminui um dia na pena dele Vamos conversar com a delegada Débora Mafra, que tem mais detalhes a respeito, de como é que a delegacia está recebendo este projeto da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária Vamos lá Olha, eu estou agradecendo demais o governo do estado com essa iniciativa, mais essa secretaria também que cuida dos nossos detentos Porque isso é bom para os detentos, que eles vão se sentir mais úteis do que ficar parado dentro de um cárcere, um local fechado Faz bem para a cabeça deles, o trabalho enobrece a pessoa E ao mesmo tempo está fazendo serviço para a comunidade, um serviço que não vai ser somente para os policiais, mas sim para as pessoas que trabalham, vêm na delegacia Precisar do auxílio, uma delegacia toda limpinha, arrumadinha, principalmente nós mulheres agradecemos muito Que mulher gosta de ver tudo pintado, tudo arrumado, é isso que nós estamos vendo e nós temos que agradecer esse serviço E saber que o final é o melhor, tanto para os detentos quanto para a sociedade no geral Muito obrigado, delegado Débora Mafra, obrigado a todos vocês aí que trabalham diuturnamente para garantir a segurança da população do estado do Amazonas A todos os delegados, parabéns As imagens de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Namira Você é Namira? Bem Tá certo, então olha só, vamos aplaudir a nossa Secretaria de Estado de Administração Penitenciária? Vamos Coronel Vinícius que ainda está frio dessa Secretaria, quero parabenizá-lo, eu tive a oportunidade de conversar com ele, tá certo? Tive a oportunidade de conhecê-lo e eu admiro essa administração que está à frente da CEAP justamente por conta disso Porque o objetivo, tá certo? Desde que foi iniciado este governo é trabalhar para que o preso possa ter acesso a trabalho E principalmente, deixe de ser um presidiário ocioso Que quer comidinha bonita Quer comidinha bonita? Não seja preso, vá trabalhar, fazer o que preste Né? Agora, eu quero parabenizar, tem gente que vai falar besteira, eu quero parabenizar esses presos aqui Sabe por quê? Porque eles escolheram mudar a história deles Tá certo? Escolheram Por que que ele está lá debaixo do sol trabalhando? Porque ele escolheu mudar E é isso que muitos precisam Quer ficar de pé? Quer viver? Então faz o seguinte Escolha sair do mundo das drogas Escolha sair do meio do tráfego Escolha trabalhar Faça a sua família ser orgulhosa, ter orgulho de você E não desprezo Vou conversar aqui com o Anderley Modesto que está aqui Está hoje, parece... Tu estava onde? Estava eu na Manaus Moderna, né? Não tapa aí os caras na tela Vai afastar um pouquinho Ah tá, é pra cá que eu venho Luiz, deixa eu te falar uma coisa Luiz, muito bom dia a você Que nos dá o prazer da sua audiência Obrigado a você que nos ajuda a fazer o agora Estou vendo ali a Marcia Lasmar Se quiser parar pra fazer o agora Agora é o seguinte Eu quero falar com você Mas antes eu quero dizer um poema Posso falar rapidinho? Você tem que tomar um poema? Fecha nele, fecha nele Fecha em mim, fecha em mim Música de poema Enquanto você dorme Deus prepara um lindo dia pra você Portanto, aproveite Cada minuto, cada segundo desse dia Porque quando esse dia terminar Ele acabou Gostou desse mais bonito, né? Gostou? Gostou não? Bacana Você como poeta É um grande repórter Agora Luiz, esse dia esses preços Têm bom comportamento O governo do estado já economizou 5 milhões E vai economizar muito mais Trazendo, claro, que os preços De bom comportamento Pra fazer trabalho Isso deveria acontecer no Brasil todo, né? É bom ou ruim? É ótimo? É ótimo Deixa eu ir embora Beleza Vou querer você mais tempo aqui com a gente O negócio é que a rua me chama A rua me chama Se você tiver denúncia na sua rua Próximo da sua casa Se tiver alguém traficando Se tiver alguém que tá fora agido Da polícia, da justiça Fumando maconha Liga pra gente Que é isso, rapaz? Se tiver fumando maconha Pode denunciar Se tiver fedendo perto da sua casa Aí você liga pra gente, tá? Que a gente vai, Luiz Tá aqui o telefone Bota aí o WhatsApp O Facebook, o Instagram Tá bom? Grande abraço Tchau, gente Tô indo pra rua Tchau, Luiz Valeu, meu amigo Esse aí é o Vandalei Modesto, minha gente Equipe do programa Claro, pra levar informação Mas principalmente Pra mostrar a realidade de você Que passa todos os dias por essa situação Então faz o seguinte Tem gente andando armado? Tem gente ameaçando pai de família? Tem maconheiro fumando em plena quadra ali Que é pública pra você jogar bola? Entre em contato aqui no 99327-6649 Envie a sua denúncia Que a gente manda uma equipe de reportagem E mostra o que tá acontecendo, tá certo? Agora vamos mudar de assunto Um usuário de drogas Foi executado com quase 10 tiros de pistola Ontem à noite Hoje Lá na colônia Santo Antônio Na zona norte da capital E quem conta essa história aí É ele Que tá solteiro Caçador de almas Valdir Adriano Na tela da Namira Na mão do policial militar Os estojos de pistola .40 Nove no total Foram esses projetos Que tiraram a vida De Francisco Veloso Barbosa Que tinha 34 anos O técnico foi surpreendido Por homens que estavam a pé Esse foi o beco Por onde chegaram os assassinos Eles viram a vítima Caminhando aqui Pela Rua União Se aproximaram do rapaz E já efetuaram diversos disparos O homem já caiu morto Ali no local Em seguida Os bandidos Fugiram aqui Pelo mesmo beco Por onde eles chegaram No colônia Santo Antônio Bairro onde o crime ocorreu Grande parte dos muros Das casas Carrega a marca De facções criminosas Que atuam na região Aqui é uma área de grande tráfico As pessoas falam pouco Mas a informação que nós tivemos Foi que os elementos aqui Vieram pelo beco Chegaram aqui no local Todos encapuzados Efetorios de disparos E saíram aqui do local Pela pista principal Então essa é a informação Que nos vai passar Então minha gente Deixa eu te contar um negócio Existem dois caminhos Para quem escolhe Entrar para essa vida O nosso amigo aí Que dormiu deitado É Que já dormiu na cordomais Ele era reincidente Já tinha ali Passagem por roubo Tá certo Por furto E não se sabe Se ele estava devendo Traficante Ou Se era Se foi uma morte Que foi executada Justamente para ganhar Mais espaço De uma outra facção criminosa A realidade é essa Mostra aqui para mim Como é que é o muro Lá na colônia Santo Antônio Mostra a imagem Que o Valdir Adriano Pegou junto com o repórter Cinematográfico William Souza Que estava Com suspeita de malária Né Mas conseguiu E foi trabalhar ontem Olha só Cadê? Tá aqui ó Fecha aí Para aí Gesel Aí Várias siglas Né De facções criminosas E principalmente Da galera Que se diz Comandaram o tráfico Na área Aí eu pergunto Para você Essa é uma realidade Mas você Você tem o poder Da escolha Você de 16 17 anos 18 anos Que acha que essa vida É uma vida bacana É uma vida rápida Assim como as coisas vêm Elas podem ser tiradas De você E isso Se você não perder A sua própria vida Agora mostra também Gesel Para mim A quantidade De cápsulas balísticas Que estavam na mão Do nosso querido policial Pelo amor de Deus Aí eu te pergunto Enche a tela Gesel Agora Eu pergunto Para você Se um estudante Que está fazendo faculdade Vai morrer Com essa quantidade De cápsulas balísticas Se um trabalhador Vai morrer Se alguém que trabalha No distrito Vai morrer dessa forma Tá certo? Deixa eu perguntar Bastinho Tu já tomou um tiro Na tua vida? Tem alguém com raiva de ti Porque tu trabalha? Daniel Barbosa Daniel Barbosa Que foi do exército também Já pegou tiro Daniel Barbosa? Não Os caras não atiram Os caras não atiram Em quem trabalha Só morre vagabundo Só morre vagabundo Olha só a quantidade de tiros Isso é execução pura Meu povo Ninguém vai matar Um pai de família Com essa quantidade De tiros não Enquanto eles estiverem Se matando Beleza Mas a partir do momento Que começar a morrer Pai de família Ou crianças E adolescentes Aí meu amigo O bicho vai pegar Aí não vai ser 17 Como aconteceu Lá na zona sul de Manaus não Aí vai ser mais Tá certo? Vem pra cá Baixinho comigo Que eu vou colocar O WhatsApp aqui na tela O pessoal tá enviando Que Deus te abençoe grandemente Adoro seu programa Meu nome é Maria Neves Moro na favela da colônia Antônio Aleixo Manda um alô pra gente que somos esquecidos Nós só somos lembrados em tempo de política Assista o seu programa todos os dias Não perca o dia Adoro você Com certeza Boa sorte Minha querida Minha querida Dona Maria Neves Um cheiro pra senhora Um abraço pra todo mundo Da colônia Antônio Aleixo É uma área também Que precisa de atenção Do poder público Se prepare Dona Maria Porque ano que vem A partir de janeiro Fevereiro Em março Muito político Vai querer almoçar com a senhora Olha Olho bem aberto Viu Tá certo meu povo Eu vou pro rápido intervalo Eu vou pro break Daqui a pouco eu volto Tá Tô indo Político Toro cabelo Toro cabelo